Nessa terça-feira, enquanto rolava inclusive a live dos membros aqui do sexto round, que você pode assistir clicando no card aqui de cima se for um wrestler All-American, chegava ao fim a temporada 2021 do Dana White Contender Series. Na luta que fechou a noite, Jonas Bilharinho conseguiu aquele que provavelmente é o nocaute mais bonito da história do programa, com um belíssimo chute rodado, porém, mesmo assim, saiu sem um contrato. Mas antes de falar sobre a situação de Jonas especificamente, vamos retroceder um pouco. Durante muitos anos, o grande portão de entrada para o UFC era o reality show The Ultimate Fighter, responsável por salvar a companhia no início dos anos da era Dana White, Frank e Lorenzo Fertitta. Nos últimos anos, com a saída de Lorenzo e Frank, que venderam a participação majoritária no UFC para a WM&AMG, e também com mudanças no comportamento do público e também nas programações de TV, esse formato perdeu força e surgiu uma nova solução. Trata-se de uma marca nova, o Dana White Contender Series, e note como não tem o UFC no nome. Nem as luvas, os atletas lutam com luvas pretas, não tem a marca do UFC. Embora as duas sejam administradas pela Zufa, há uma diferença legal entre ambas. Isso quer dizer, entre outras coisas, que uma luta no contender não é a mesma coisa que uma luta no UFC, nem para efeitos de cartel, muito menos contratuais. Por exemplo, o pagamento mínimo do UFC não se aplica para o contender, que tem bolsas menores. Por isso mesmo, ele acabou virando uma verdadeira peneira do UFC. Esse modelo, mais barato, eficiente, que tem despejado lutadores no plantel do Ultimate, acabou por suplantar o Tuf, que custava mais caro e já não dava tanto retorno assim. O resultado disso é que somente nessa temporada foram 39 contratados pelo Contender Series. A série ao todo já empregou 132 lutadores. Pense na proporção disso em um grupo amostral de 600, 700 nomes assinados atualmente com o Ultimate. É difícil encontrar hoje em dia pelo menos um card no UFC, de Fight Nights a Pay Per View, que não tenham pelo menos um atleta que tenha entrado na organização por meio do Contender Series. Chegamos até o ponto do Dana White, que dá nome ao evento, dizer que o Contender Series é a segunda maior biblioteca de lutas do mundo, atrás apenas do UFC e na frente do Pride. Mas calma aí também, devagar com a dor que o santo é de barro. O negócio aqui é que, principalmente para quem luta no circuito regional, o Dana White Contender Series é o lugar para se estar e entrar no UFC. Por isso mesmo, o nome de Jonas Bilharinho fazia tanto sentido, desde que ele foi anunciado como parte do evento lá no início da temporada. Duplo campeão do Jungle Fight, Jonas Bilharinho é um dos nomes de maior destaque do MMA nacional, naquela que é considerada era de ouro do MMA brasileiro, mas também manteve-se afastado dos queijos por decisão própria por quase três anos. Seu nome também esteve em evidência e virou notícia, pois ele foi o atleta escolhido por José Aldo para emular Conor McGregor, quando o brasileiro se preparava para enfrentar o irlandês. Tudo isso aconteceu durante esse período sabático. Em 2019, ele voltou e venceu rápido com uma ajoelhada voadora no primeiro round no Future FC, e daí parecia mesmo questão de tempo até que ele chegasse a Ultimate. Mas mesmo lutando no Contender Series e conseguindo um dos knockouts mais espetaculares da história da série, ainda não foi o suficiente. Vamos tentar entender o porquê. Na coletiva pós-evento, o próprio Dana White, que decide junto com os matchmakers ali quem entra e quem não entra, explicou seus motivos. Eu olhei para o Mick Maynard, para o Sean Shelby, e disse que não estava 100% interessado. Até aquele momento, claro. Agora eu já estou confuso, pois o chute rodado mudou as coisas. Ele é talentoso, a moral dele subiu. Vamos ver. Ele vai ter que fazer umas lutas no LFA ou em outra organização. E aí vamos olhar para ele novamente. Um ponto importantíssimo dessa fala do Dana é que, ao contrário do Tuf, onde vencer o torneio já te garante o contrato, no Contender Series não é assim. E isso é um caso pensado desde a concepção do formato. Vencer, claro, é importante. Mas já vimos casos raros também em que até o perdedor ganha um contrato. O mais importante mesmo é uma apresentação sólida e consistente. Já que eu citei o exemplo da peneira que vem do futebol, eu lembrei de uma história de um grande amigo meu que pode servir de paralelo. O Fred, esse amigo meu, fez um teste para jogar no Cruzeiro, ali por volta de 2005, 2006, quando a gente tinha entre 15 e 16 anos. Ele sempre foi muito bom de bola. E conta que, na sua visão, pelo menos não se apresentou mal. Ele deu duas assistências para gol e os dois gols, inclusive, foram do mesmo moleque. O resultado final, nem ele, nem o moleque que fez os dois gols foram chamados. A explicação dada pela comissão técnica é que, embora eles tenham mostrado poder de decisão, faltou um pouco de consciência tática, preenchimento de espaços e movimentação. Ou seja, eles até mostraram algo naqueles momentos decisivos, mas faltou uma consistência durante todo o treinamento. Eu imagino que o caso aí seja parecido. Até pelo alto nível de concorrência e competitividade do Contender Series atualmente, os critérios são bem rígidos em relação à exibição como um todo, e não apenas no momento final. Claro que há aí também um pouco de azar por parte do Jonas, já que os matchmakers e o Dana White foram tão criteriosos nesse momento. E eu tenho certeza que, em outras oportunidades, os critérios não foram tão rígidos. E eles podem ter se deixado levar por um momento espetacular ou outro. Mas aí também não tem muito o que fazer. Agora, a grande questão é se Bilharinho vai se manter motivado o suficiente para alongar um pouco mais essa caminhada que já é relativamente longa. competindo no circuito regional por mais uma, duas, talvez até três lutas, até que finalmente tenha sua chance no UFC. Se servir de exemplo, ele pode olhar para o próprio card do UFC 268, que rola nesse final de semana em Nova York. Esse evento vai ter a estreia do Bruno The Tiger Souza, que é espectador assíduo aqui do sexto round, e volta e meia aparece aqui nos comentários. Ele é ex-campeão do LFA e chegou ao UFC justamente fazendo esse caminho do circuito regional americano. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse nocaute do Jonas Bilharinho e também da decisão do Dana White de não contratá-lo para o UFC, mesmo depois de uma vitória tão impressionante assim no Contender Series. Se puder deixar um like também para ajudar, o YouTube agora valoriza muito o like para espalhar a palavra do canal pela plataforma. A gente fica bastante agradecido. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês ao sorteio de cinco camisetas exclusivas do canal, como esse modelo aqui que eu estou usando, ou qualquer um outro do nosso cardápio que você quiser. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello para você maratonar nessa sexta-feira. E lembrando que no sábado tem live também. Então fique ligado aqui no sexto round, pois no sábado tem live pré-UFC 268. Renato Rebello e eu estaremos aqui conversando com vocês, respondendo as perguntas e fazendo uma prévia desse evento que rola no Madison Square Garden, beleza? Valeu, um abraço e até mais!